Como você se sente com tantas mentiras? Será que alguém aí se sente como eu, tipo um zero à esquerda? Simplesmente mais um número na sociedade pra não falar um merda? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, ele tá aí na telinha. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui. É muito importante que você veja esse vídeo até o final e eu tô falando sério. Hoje pela manhã a gente acorda que a falta do paladar e a falta do olfato também é sintomas pra esse negócio que eu não posso dizer o nome aqui. O desemprego está aí, vindo à tona, né? A Rolls Royce, que muitos conhecem como uma empresa que fabrica carros de luxo, mas também trabalha com aviação. Eles também fabricam turbinas de aviões e etc, etc. Acabou de anunciar que mais de 9 mil empregos... Que mais de 9 mil empregos vão ser cortados pela empresa, né? O governo britânico também acabou de anunciar que os diabéticos vão ter uma ajuda muito grande do governo porque eles estão mais vulneráveis a esse negócio. Também a França, que tinha acabado de abrir as escolas, voltaram a fechar certas escolas rapidamente porque os números de infectados começou a subir bastante. A gente acorda todos os dias sem saber de como vai ser o nosso dia, como vai terminar o nosso dia. A gente consegue perceber que a nossa liberdade já foi. Eles estão tirando a nossa liberdade devagarinho. E o que nos resta, pessoal, é investir em conhecimento. Porque conhecimento é a única coisa que eles não conseguem tirar da gente. E algo muito triste de se ver é o Brasil apanhando da mídia aqui. Já não basta o Brasil apanhar todos os dias da mídia brasileira. Brasileira. Você vê a mídia brasileira comparando o Brasil com países como a Suécia. Entendeu? A Suécia, que compara a densidade da Suécia com o Brasil. A Suécia é um país tão pequeno que ela cabe dentro do estado de São Paulo. Tá entendendo? A densidade da população, a densidade territorial da Suécia é minúscula. Os metros quadrados na Suécia tem menos pessoas do que tem no Brasil. Então eu acho que é uma idiotice, é um absurdo comparar o Brasil com a Suécia. Compara coisas boas do Brasil. Compara que os brasileiros são pessoas mais bacanas, mais felizes, mais legais. Entendeu? Compara que a agricultura do Brasil é melhor do que a agricultura da Suécia. Entendeu? Compara que o clima do Brasil é muito mais decente e mais gostoso do que o clima da Suécia. Eles só comparam as coisas que convêm a eles pra derrubar o Brasil, pra bater no Brasil. E isso é muito triste que a gente vê todo dia das nossas vidas. Você abrindo um computador, um telefone, você quer ler um jornal, ver alguma notícia de alguma coisa desse tipo. Entendeu? Então, querendo ou não, pessoal, como você se sente? Eu me sinto mal pra caramba, porque, mano, é uma idiotice, imbecilidade comparar o Brasil com um país como a Suécia. Isso porque se pegarmos a Suécia e comparar com os outros países escandinavos, Finlândia, Dinamarca e etc. A Suécia é o pior país que tem lá. Entendeu? Eles cometeram um grande erro. Quantos asilos não estão sendo contaminados? 70% das pessoas que morreram são acima dos 70 anos de idade. São todas pessoas idosas e eles não conseguiram controlar isso. Eu acho que todo o país tem os seus problemas e cada país tem que lidar com o seu problema da sua melhor maneira. Entendeu? Agora, ficar comparando o Brasil com Suécia, com Inglaterra e com os Estados Unidos é uma idiotice. A gente vê partidos políticos, a gente vê governadores, principalmente o Almofadinha, governador de São Paulo, João Dória. Os caras estão mais apoiando a própria pandemia do que ajudando o Brasil. Nessa batalha. Mas, não esquenta não. Nós não somos idiotas. E a gente sabe que é a esquerda do Brasil, essa ditadura esquerdista que eles estão tentando implantar com a influência da China, com o presidente da China. A gente sabe que isso está aí, está na cara, está escancarado embaixo do nosso nariz. E eu tenho certeza que o povo não é bobo. Nós brasileiros, nós não somos bobos. E a gente está vendo isso aí. E se Deus quiser, o papai do céu vai estar junto com a gente nessa guerra aí. Então, é bom eles ficarem espertos que aqui, que a gente não é bobo não. Beleza? Então, estejam preparados vocês também. Busquem informação, busquem conhecimento. Porque é disso que o Brasil precisa. Agora, comparar o Brasil com Dinamarca, comparar o Brasil com Suécia, comparar o Brasil com o Reino Unido, é fácil. Até eu, que não sou político, eu sei. Muito fácil, porque o Brasil perde feio nessa briga, nessa comparação, né? Quem tem os políticos mais mentirosos do mundo? Quem tem os políticos mais filhos do mundo? Quem tem os políticos mais corruptos do mundo? É o Brasil. O que deveria ser o coração do Brasil? O que deveria ser o cérebro do Brasil? O que deveria ser exemplo para nós no Brasil? É o câncer do Brasil. Que são os nossos políticos. Pessoal, desculpa pelo desabafo aí. Muita gente concorda, muita gente discorda. Somos formadores de opinião. A gente vai levar nossas cacetadas, vamos receber críticas. Mas, se a gente está aqui para isso, a gente tem que estar pronto para levar pancada também. Né? E a minha situação aqui no Reino Unido não é diferente de muitos brasileiros que estão no Brasil. Não é porque a gente está num país de primeiro mundo que a nossa situação aqui está bem melhor que a de vocês. Não, claro, a gente agradece o suporte e a ajuda aqui do governo. Só que também tem brasileiros aqui no exterior que também não estão recebendo nada. Que também não estão ganhando nada. Muitas pessoas ilegais vivendo aqui sem documentação que também estão passando dificuldade. Né? Às vezes o pessoal pergunta, Rodrigo, mas quanto que o governo está te pagando? Nossa! 1.500 libras! 2.000 libras por mês! Nossa! Dá quase 15.000 reais! Ah, mas as minhas contas também é em libra. Eu não pago as minhas contas em reais aqui. Então acaba saindo elas por elas. Entendeu? É claro, tem pessoas no exterior que gostam de se engrandecer. Gostam de se mostrar para as outras pessoas que estão no Brasil. E acabam falando, é, eu ganho quase 15.000 reais do governo aqui. Mas essas aí são as pessoas que gostam de se mostrar. Tá entendeu? Pessoas que vivem de aparência. Pessoas que gostam de se gabar. Mas não esquenta não, que as nossas contas aqui no exterior a gente vai pagar também. A gente vai passar a pagar mais taxas e etc. Entendeu? Eu estou sem expectativa nenhuma de voltar ao trabalho. Parece que os pubs vão voltar a abrir no dia 7 de julho. Nem todos eles vão voltar a abrir. Né? Alguns deles. Pode ser que eu volte a trabalhar ou não. Né? Vocês estão sabendo. Eu estou com a minha esposa grávida em casa. Ela acaba entrando no grupo de risco. Então será que eu vou querer arriscar? Será que eu vou voltar a trabalhar? Será que a minha empresa vai querer bancar o meu salário? Se for da minha opção ficar em casa para proteger a minha família? Então galera, tem tudo isso. A vida dos pubs aqui no Reino Unido acabou. Né? Aquela socialização de sair, encontrar os amigos, família e etc. Os pubs aqui vão ser tipo um mercadinho. Né? Eles vão começar a vender alimentos. Eles vão começar a vender verdura. Eles vão começar a vender pão. Essas coisinhas para eles poderem arrecadar um dinheirinho. Né? Cinco pessoas vão poder ficar dentro de um pub por tempo. Entendeu? Vou ver se eu consigo colocar uma imagem na tela aí para vocês verem mais ou menos de como vai ser a situação aqui. Então, eu penso assim. Cada país tem sua peculiaridade. Cada país tem seu problema. Cada país tem a sua maneira de lidar com o problema. O problema do Brasil é outro. O problema do Brasil é a mídia fajuta que quer derrubar um governo com conluio a governadores, com conluio a China ditadora e etc e tal. Então, o negócio é pedir para o papai do céu nos abençoar, nos ajudar mesmo, porque está difícil para todo mundo. Então, pessoal, tenha paciência. Tudo vai dar certo. Não escuta o que a mídia fala sobre o Brasil. Não escute o que a mídia fala comparando o Brasil com outros países, porque isso é uma idiotice. Tá entendendo? E a mídia no Brasil é complicada, porque eles soltam uma fake news e a fake news feita está de boa. Só vai alastrar, alastrar, alastrar. E quando você quer falar a verdade no Brasil, quando você quer mostrar a verdade, você tem que provar para eles. Não é assim que funciona? É estranho isso, né? Você fala mentira, você solta a fake news, está feito. Mas aí você quer vir mostrar a verdade, você tem que provar que é verdade. Que inversão de valores é essa? É só no Brasil que isso acontece. Então, você tem os políticos, você tem a esquerda, você tem a China e você tem a mídia contra o próprio Brasil. E o Brasil vai chegar em algum lugar aonde? E quando? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o meu desabafo. Se vocês entenderam, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, eu peço a colaboração de vocês, que vocês inscrevam-se aí, ativem o sininho de notificações. Dá um votinho de confiança para nós, vem aqui assistir mais alguns vídeos. Caso contrário, você não curte o canal, sinta-se à vontade, beleza? Mas eu ia gostar e ficar muito feliz se vocês permanecessem aqui com a gente, dando esse suporte para nós. Beleza, galera? Então, um abraço, tamo junto. A gente pede ao papai do céu que nos dê muita saúde, porque do resto a gente vai correr atrás. E se vocês pirraiam e não estiverem perto, saúde, galera. A gente se vê num próximo vídeo ou num futuro bem próximo. Tchau, tchau.